Em uma noite especial, empresários e autoridades se fizeram presentes no lançamento do mais novo produto do rádio, que deve agitar o Cariri. Uma das novidades do lançamento do podcast Multimídia, essa daqui, a parceria do Boa Tarde Cariri com a Multimídia Promoções, que vai além da convergência midiática. É um desafio que a gente vai aceitar, convergir todo esse público. E nesse desafio de conversão, a gente quer trazer as pessoas da rede social para a Rádio Vale FM e as da Vale FM para o YouTube e para as outras plataformas digitais. Então, gente, é muito desafiador. Mas a gente está pronto, eu tenho certeza. Com certeza tem data. Podcast Multimídia é na Vale FM no próximo dia 15, quarta-feira. Vai ser todas as quarta-feiras. Então, cada quarta-feira a gente lança uma pauta diferente. Na verdade, nós precisávamos de um produto novo, que tivesse muita cara do Cariri. Porque os podcasts, eles fazem sucesso no Brasil e no mundo, já é fato. E é um caminho sem volta. Mas aqui não tem uma voz inteligente nas redes sociais e no rádio para se dizer. Então, com o apoio da Vale FM, com toda essa estrutura que vocês montaram, Elizabeth, juntamente com o Prêmio Multimídia, principalmente você que encabeça essa parte de jornalismo e entretenimento, que vai trazer muita coisa para a região. Então, eu acredito que vai fazer a diferença. Não só por um lançamento de um novo produto, mas também vai mudar a história dos podcasts aqui. Então, a gente procura estar levando, chegando mais perto do nosso cliente, né? E acredita sempre no trabalho da Elizabeth. Junto contigo agora vai dar uma fortalecida nisso aí. Vai ser uma coisa... vai passar uma credibilidade que a gente precisa quando a gente investe em mídia, na verdade. Entendeu? E vai ser uma coisa bem bacana. O primeiro ponto é que o menos é mais. Então, a gente conseguiu ver que dá para você fazer muita coisa, na verdade, e que com poucas pessoas. Só precisa ter foco. A primeira coisa é essa, né? Acreditar no seu trabalho e gostar do que você faz é acima de tudo. Porque a gente fechou a loja a primeira semana e eu disse, vai ser bem rápido isso. E daqui a pouco a gente está de volta e, na verdade, não foi. Só que o nosso cliente ficou lá. O nosso cliente continuou lá e a gente teve que chegar no nosso cliente. Porque as obras de rua não pararam, as transportadoras não pararam. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. A gente conseguiu chegar no cliente de várias formas. Além do podcast, a noite reservou uma grande surpresa. O lançamento da 15ª edição do Prêmio Multimídia. A abertura da Estação Multimídia no La Plaza Shopping é um marco. Porque ela é um retorno desse período pós-pandêmico que ainda acontece, mas de forma mais amenizada agora. E nós nos preparamos com muita alegria para a Expocrato 2022. Que o Prêmio Multimídia vai trazer uma edição dentro da Expocrato. E olha só como essa entrevista tem spoiler hoje, hein? E outra edição no final do ano. Aguardem, gente.